Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um episódio do nosso quadro Flashes da História. Tem outros dois quadros aqui no nosso canal, que é municípios do Brasil e cidades que já visitamos. Confere então o episódio de hoje. Localizada no sudoeste da Bahia, Itambé, segundo o histórico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teria tido como povos primitivos os índios Mongoiô, que viviam agrupados no Catolé Grande, a cerca de 60 quilômetros a oeste do lugar onde hoje é o município. Ainda segundo o IBGE, as primeiras investidas no seu território partiu do desejo da coroa portuguesa de ligar o interior ao litoral através da abertura de estradas. O capitão João Gonçalves da Costa era o encarregado da missão por volta do ano de 1752. As estradas foram abertas e as terras entre Vitória da Conquista, a qual Itambé estava subordinada, e o litoral, viraram palco, por exemplo, de grandes movimentos de retirantes do Alto Sertão, fugindo da seca em 1890. Quando encontravam pelo caminho terras favoráveis, ali se instalavam. Manuel Balbino da Paixão foi um dos que se estabeleceram às margens entre os rios Verruga e Pardo. Outros vieram, instalaram-se em pequenas faixas de terra que hoje compõem Itambé, além de religiosos que construíram ali uma capela. Surge o povoado Verruga e em 1927 é criado o município desmembrado de Vitória da Conquista. O nome Itambé vem do tupi e significa pedra afiada. Dados do IBGE em 2021 mostram Itambé com uma população estimada em cerca de 22.474 habitantes. Segundo o site da prefeitura local, além da agricultura e comércio, a mineração com a extração de calcário, cristais e outras pedras também fazem parte da economia local.